Olá, bom dia pra você. Hoje é segunda-feira, 6 de janeiro de 2020. Estamos no ar com o Brasil em dia para todo o país. Começam a valer as novas regras do cheque especial. A partir de agora, o consumidor vai contar com juros mais baixos. Receita Federal exige agora que todas as encomendas internacionais sejam identificadas com o CPF ou o número do passaporte do destinatário. Fique com a gente, o Brasil em dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que não concorda com a decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, de taxar a geração de energia solar no país e já está conversando com o Congresso para resolver a questão. Quem explica toda essa história pra gente é a repórter Luana Karen, ela está no Palácio do Planalto. Luana, bom dia pra você. Olá, Renata, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Pois é, se depender do presidente Jair Bolsonaro, não haverá cobrança da energia solar. A discussão surgiu após a ANEEL anunciar que vai rever benefícios concedidos a quem produz esse tipo de energia. Em 2012, a ANEEL estabeleceu que os locais, os donos de locais onde fossem instalados painéis solares, não seriam cobrados pela produção da energia. A ideia era incentivar a produção de energia solar no país. Agora, a ANEEL acredita que esse incentivo não é mais necessário e que os consumidores devem ser cobrados. Empresas e produtores rurais acreditam que a mudança gera insegurança jurídica e prejuízos. Apesar de contrário a essa taxação, o presidente Jair Bolsonaro lembrou que a ANEEL tem autonomia para decidir sobre o assunto. No que depender de nós, não haverá taxação da energia solar. E ponto final, ninguém fala no governo a não ser eu sobre essa questão. Não me interessa aparecer de secretários, seja quem for. A tesão do governo é não taxar. Agora, que fique bem claro que quem decide essa questão é a ANEEL, é a Agência Nacional de Energia Elétrica. É uma agência autônoma. Os seus integrantes têm mandato. Eu não tenho qualquer gerente sobre eles. A decisão é deles. E deixo claro que nós, do governo, não discutiremos mais esse assunto. E ponto final, a taxação da energia solar, no que depender do presidente Jair Bolsonaro e dos seus ministros, é não. Também neste domingo, o presidente Bolsonaro conversou com os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. Pelo Twitter, o presidente afirmou que será colocado em votação um projeto de lei em regime de urgência, proibindo a taxação da energia solar. Renata, voltamos com você. Obrigada, Luana, pelas suas informações. E olha, a partir de hoje, quem usa cheque especial vai contar com juros mais baixos. A determinação é do Banco Central. Vamos até São Paulo saber os detalhes com o Dimas Soldi. Dimas, bom dia pra você. Bom dia, Renata. É isso mesmo. A partir de hoje, os bancos só podem cobrar até 8% ao mês de juros dos gastos com cheque especial. Antes, a média era de cerca de 12%. E começa hoje também a permissão para que os bancos possam cobrar uma tarifa dos clientes que têm o cheque especial disponível. Essa tarifa é uma espécie de contrapartida aprovada pelo Banco Central pela redução dos juros. Mas depois de críticas, alguns bancos já avisaram que não vão aderir à cobrança. O Banco do Brasil foi o primeiro. É bom lembrar que se a tarifa for cobrada, a partir de hoje, só vale para os novos clientes. Para os mais antigos, ela só entra em vigor em junho. Vamos ver os detalhes na reportagem da Cleide Lopes. Para muita gente, controlar as finanças não é tarefa fácil. Ainda mais quando você tem um limite de crédito disponível, como é o caso do cheque especial. Nesse caso, o sonho pode se tornar um pesadelo. Usei e acabei endividando. E até hoje não consigo pagar. O limite vem, mistura com o seu pagamento, você não consegue controlar uma conta com a outra. Eu fiz umas continhas que, se eu utilizar o cheque especial, eu chego a pagar até 170% da minha dívida num ano. Então, não vale a pena. Segundo o Banco Central, o cheque especial é mais utilizado por clientes de menor poder aquisitivo e pouca educação financeira. Por isso, para evitar penalizar os mais pobres, o Conselho Monetário Nacional decidiu que os bancos não poderão cobrar taxas superiores a 8% ao mês, o equivalente a 151,8% ao ano. O conjunto das regras é um momento para a reflexão do cliente com relação ao uso do cheque especial. Mesmo que seja uma pessoa que não utiliza, então verificar se o limite que está sendo disponibilizado é adequado ou não, rever seus limites. E aqueles que utilizam, mesmo tendo essa redução da taxa de juros, verificar também se não pode também buscar uma alternativa que seja mais adequada à sua necessidade. Hoje, os bancos disponibilizam cerca de 350 bilhões de reais para seus clientes como limite de cheque especial. Todo esse volume, mesmo que não utilizado, representa custo capital para a instituição. Por isso, a partir de agora, os bancos vão poder cobrar uma tarifa mensal pela disponibilização do limite para quem tem crédito superior a 500 reais. A possibilidade de cobrança de tarifa vai poder ser feita a partir de 6 de janeiro para os novos contratos. Então, se for um contrato que já tenha com o banco, aí só a partir de 1º de junho. A Receita Federal passou a exigir este ano, agora de 2020, que todas as remessas internacionais que chegam ao Brasil sejam identificadas com o CPF ou com o número do passaporte do destinatário. Sem essa informação, a encomenda pode ser devolvida ou até destruída. Andréia tem relações de consumo modernas. Ela compra quase tudo o que precisa pela internet. Eletrônicos, acessórios femininos, presentes. Os sites internacionais são os preferidos. Os preços são muito baratos, muito mais baratos. É que leva, dependendo do site que a gente compra, leva até dois meses, pode levar para chegar. Agora, compradores como Andréia vão ter que se adaptar a uma nova regra estabelecida pela Receita Federal. Desde 1º de janeiro deste ano, todas as encomendas e remessas internacionais devem conter identificação de CPF, CNPJ ou número do passaporte do destinatário. Com a medida, a Receita quer melhorar a fiscalização e dar mais agilidade na hora da entrega. Uma vez com esse dado, eu vou aprimorar e ter mais eficiência na fiscalização. Consequentemente, os correios poderão, de forma mais rápida, entregar as encomendas para os seus consumidores finais. Os consumidores devem ficar atentos para cadastrar a informação na hora de realizar uma compra internacional pela internet. A falta do CPF, CNPJ ou número do passaporte do comprador pode impedir a entrada do produto no país. Neste caso, a mercadoria pode ser devolvida ou até mesmo destruída. Mas quem esquecer de colocar a informação na hora da compra ainda tem mais uma chance. Os dados podem ser cadastrados pelo site dos correios na ferramenta Enviar e Receber Minhas Importações. Essa novidade, ela não implica em qualquer tipo de aumento de carga tributária. Ela é uma modificação operacional para aprimorar as técnicas de fiscalização da Receita Federal. Já está em vigor o RenovaBio, a política que incentiva o aumento da produção e da participação de biocombustíveis na rede de transportes do país. O programa deve injetar 13 bilhões de reais em bioenergia só este ano. Reduzir a utilização de combustíveis fósseis como diesel e gasolina, que são altamente poluentes, e ajudar o meio ambiente. Este é o objetivo do RenovaBio, programa do governo federal que vai trazer uma receita extra para os produtores de biocombustíveis, como etanol e biodiesel. Eles são fabricados a partir de vegetais, como milho, soja e cana-de-açúcar. O programa vai funcionar assim. Os produtores poderão negociar créditos de descarbonização, chamados de Cebio, na Bolsa de Valores de São Paulo. Cada tonelada de CO2 que não for emitida no meio ambiente vale um Cebio. O valor ainda não foi definido e vai depender da lei da oferta e da procura. Os compradores serão as distribuidoras de combustíveis fósseis, que precisam cumprir o Acordo de Paris, compromisso internacional que visa reduzir a emissão de gases de efeito estufa a partir deste ano. Atualmente, se estão autorizados a negociar os créditos no mercado financeiro e outros 222 aguardam o processo de certificação. Para ser aprovado, é preciso comprovar que a matéria-prima não veio de uma área que sofreu desmatamento. A expectativa é reduzir em 11% as emissões da matriz de combustíveis. Isso tudo é avaliado nesse processo de certificação por firmas inspetoras, credenciadas pela ANP, que fazem auditoria desse processo, tanto da análise dos ciclos de vida do produto, bem como da procedência da matéria-prima utilizada no processo. O Brasil é o segundo maior produtor de biocombustíveis do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Considerando que a redução de emissões e a própria contribuição dos biocombustíveis, ele se reflete em diversos setores, como ambiental, saúde pública, desenvolvimento econômico, geração de empregos. Então a gente percebe que esse segmento tem um enorme potencial de ampliação e melhoria de todas essas áreas. Os aplicativos de transporte individual aumentaram o número de pessoas que usam o veículo como instrumento de trabalho. Em apenas um ano, o aumento foi de quase 30%. Desde que surgiram, os aplicativos de transporte individual se tornaram uma das principais opções para quem busca fontes de renda alternativas, como Ives, que abriu uma empresa há poucos meses e ainda não alcançou o rendimento ideal no empreendimento dele. Hoje, cerca de 40% do meu rendimento é como motorista aplicativo. Sexta-feira é o dia que eu mais trabalho, eu trabalho na empresa quase o dia todo, aí vou em casa, tomo banho e aí que eu vou começar o meu terceiro turno. Aí eu giro a noite toda, vou parar seis horas da manhã, sete horas da manhã, depende como estiver o movimento. Ives está entre as mais de três milhões e meio de pessoas que têm o veículo como ambiente de trabalho. O número de profissionais que se encaixam nesse critério aumentou quase 30% em 2018. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pela popularização dos aplicativos de transporte individual. Os números são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE. Segundo o Instituto, essa foi a maior alta registrada desde 2012, quando a pesquisa começou a ser realizada. Este especialista em direito do trabalho explica que os aplicativos de transporte individual, ao oferecerem uma oportunidade de renda para a população que estava ociosa, ajudaram a reaquecer a economia do país. A tendência é que você tenha essas pessoas que estavam fora do mercado, que se inseriram por meio de aplicativos, sejam novamente reabsorvidas pelo mercado, que é o resultado, inclusive, do PNAD, que mostra que o número de carteiras assinadas aumentou nos últimos meses e já é uma tendência muito grande de reinserção no mercado de trabalho de todos esses trabalhadores. Os saques do Bolsa Família em janeiro começam a partir do dia 20. O valor será pago de forma gradual nos 10 últimos dias úteis de cada mês. Pela primeira vez, foi pago o 13º salário do Bolsa Família no ano passado. Esse pagamento em dobro para os beneficiários representa um repasse de 5 bilhões de reais ao programa, o maior da história do Bolsa Família. Todos os detalhes estão no site do Ministério da Cidadania. E uma última informação. O presidente Jair Bolsonaro informou agora há pouco que o governo acompanha de perto a crise no Oriente Médio e os impactos no preço dos combustíveis aqui no Brasil. Segundo ele, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, comanda uma reunião hoje à tarde para tratar do assunto. Quero que eu tabele. Não tem como tabelar. Isso não existe, isso. A nossa política não é essa. Políticas semelhantes ao passado não deram certo. A nossa economia está dando certo. Reconheço que o preço está alto na bomba. Graças a Deus, pelo que parece, a questão lá dos Estados Unidos e Iraque, o general lá, que não é general, que perdeu a vida, não houve. O impacto não foi grande. Ainda foi 5%, passou para 3,5%. Não sei quanto é que está hoje a diferença em relação ao nosso ataque. Mas a tendência é estabilizar. O Brasil em Dia fica por aqui. Nos vemos amanhã. Ótima semana. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri